E esse exercício, ele era referente ao projeto de uma chave digital. E ele falava o seguinte, projete uma chave digital que tenha a entrada de dados AB e que através de uma entrada de seleção C, seja possível escolher qual entrada A ou B deverá ser selecionada para a saída S conforme abaixo. Então, tem aqui o esquema dessa chave digital, onde o A e o B são entradas de dados e o C seria uma espécie de entrada de seleção. E através do valor da entrada C, eu teria na saída S a entrada A ou a entrada B. E aí, se o C for igual a zero, a ideia era chave A, a entrada A para a saída. Se o C fosse igual a 1, a ideia seria chave A, a entrada B para a saída. E aí, eu pedia para você fazer a tabela verdade, a expressão lógica e o circuito lógico. Então, essa era a ideia desse projeto da chave digital. Então, começando, nós tínhamos uma ideia que seria algo parecido com uma chave mecânica. Na chave mecânica, você tem lá uma haste seletora, onde você movimenta ela entre A e B. Seria algo mais ou menos assim. Eu estaria selecionando entre o A e o B, mas isso mecanicamente. Faria isso mecanicamente. Colocaria na posição A ou na posição B mecanicamente. Eu quero fazer isso de forma eletrônica. Eu quero, se eu jogo zero no C, eu coloco ela na posição... Eu pego o valor da entrada A e jogo na saída. Eu faço o fechamento da saída com a entrada A. Se eu coloco 1 na entrada C, eu faço esse fechamento da entrada B com a saída. Então, a ideia é pegar essa forma de trabalho mecânica e transformá-la em uma forma eletrônica. Então, o que nós tínhamos era... Imagina que nós temos aqui uma tabela verdade e vamos levantar essa tabela verdade. Vamos tentar chegar em uma tabela verdade para que aí, então, a gente possa tirar dessa tabela verdade a expressão lógica e depois o circuito lógico. Então, a ideia é trabalhar um passo antes da tabela verdade. Eu não tenho a tabela verdade. Eu tenho uma ideia de projeto. Eu tenho uma necessidade de projeto. Eu tenho algo que eu quero materializar de maneira eletrônica. É isso que eu tenho nesse enunciado que está aí na sua tela. Eu vou transformar isso em tabela verdade. Então, como que eu transformo isso em tabela verdade, que seria a primeira etapa? A primeira etapa seria... Eu peguei aqui as possibilidades de combinação, mas eu não preenchi ainda a saída S. Vamos preencher juntos aqui a saída S. Então, nesse primeiro caso, o meu C vale zero. Se o meu C vale zero, que entrada que eu vou chavear para a saída? Ora, se o C é zero, quem eu mando é o A. Então, eu vou pegar o A e vou mandar para a saída. No caso aqui, o meu A vale zero. Então, eu vou mandar esse zero aqui para a saída. Então, eu vou mandar a informação A para a saída. No segundo caso, o meu B vale 1. Então, quando... Desculpa, o meu C vale 1. Então, quando o meu C vale 1, quem vai para a saída é a minha entrada B. Então, quem vai para a saída vai ser esse zero. Mesmo os dois sendo zero, mas o zero que eu estou mandando para a saída, nesse caso, é o zero do B. Por quê? Porque ele vai chavear, quando o C é igual a 1, o S vai ser igual a B. Na terceira condição, o meu C é igual a zero. Se o meu C é igual a zero, eu volto a mandar quem? Eu volto a mandar o meu A para a saída. Então, quem vai aqui para a saída vai ser esse zero do A. Pode ver que o B vale 1, mas quem foi, foi o zero do A. Na quarta linha, na quarta possibilidade de combinação, e aqui eu tenho todas as possibilidades de combinação, que é uma característica da tabela verdade. Se o meu C vale 1, quem eu vou mandar para a saída vai ser a minha entrada B. Quando o C é 1, está aqui. C é igual a 1. Quem vai é o B. Então, se o B vale 1, eu vou mandar 1 para a saída. No quinto caso, meu C vale zero. Se o C vale zero, quem eu vou mandar para a saída vai ser a minha entrada A. O meu A vale 1, então eu vou mandar 1. No sexto caso, o meu C vale 1. Se o meu C vale 1, eu vou mandar a minha entrada B para a saída. Porque se o C é 1, quem vai é o B que vai para a saída. Então, se o meu B é zero, eu vou mandar aqui zero para a saída. Se o meu C é zero, eu vou mandar a minha entrada A para a saída. Então, quem vai para a saída é a minha entrada A. Se o meu A é igual a 1, se o meu A é igual a 1, então eu vou mandar esse 1 para a saída. E se o meu C é igual a 1, eu vou mandar a minha entrada B para a saída. Se o B vale 1, então eu vou mandar 1 aqui para a saída. Então, pessoal, está aí. Eu cheguei na minha tabela verdade. Estou aqui com a minha tabela verdade. E aí, a partir dessa tabela verdade, eu vou agora levantar a expressão lógica. Então, eu analisei caso a caso da tabela verdade. Cheguei a essa saída. Analisei cada combinação da tabela verdade. E cheguei nessa saída. E agora, eu vou levantar... Agora, eu caio no passo que nós aprendemos na aula passada. A partir da tabela verdade, levantar a expressão lógica. Então, o que vai valer para a gente é onde essa saída é igual a 1. Porque quando ela é igual a zero, não vai fazer diferença para nós. Então, eu vou marcar aqui. Quando que o meu S é igual a 1? Ele é 1 aqui, ele é 1 aqui, ele é 1 aqui e ele é 1 aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer... A partir desse primeiro, eu vou fazer A barrado. Por quê? Porque o A vale zero. Então, como o A vale zero, está aqui o A. O A vale zero, então ele entra como A barrado. Vezes B, porque o B vale 1. Vezes C, porque o C vale 1. O de baixo, que é o outro que tem o valor de 1, vai ser A. Vezes B barrado, porque o B vale zero. Vezes C barrado, porque o C vale zero. O outro que vale 1 aqui, vai ser A, porque o A vale 1. Vezes B, porque o B vale 1. Vezes C barrado, então é C barrado, porque o C vale zero. E o outro, onde a saída é 1, vai ser A vezes B vezes C. Os três diretos, por quê? Não tem nenhuma barra, porque os três são iguais a 1. Agora, eu vou pegar as quatro mini expressões que eu obtive e vou fazer o quê? A soma delas. Então, eu vou pegar essas quatro expressões e vou fazer, então, S igual a A barrado vezes B vezes C, que é essa aqui de cima, mais A vezes B barrado vezes C barrado, mais A vezes B vezes C barrado, mais A vezes B vezes C. E essa é a expressão lógica dessa minha chave digital. Então, primeiro, respondi colocando qual era a tabela verdade. A tabela verdade é essa daqui. Qual é a expressão lógica? Está aqui. E agora, falta fazer o quê? Pegar essa expressão lógica e levantar o circuito. Então, peguei cada porta-end aqui, A barrado BC, está aqui, A barrado BC, mais AB barrado C barrado, AB barrado C barrado, mais ABC barrado, mais ABC barrado, mais ABC, mais ABC. E fiz a soma de tudo isso. Usei aqui uma porta-ord de quatro entradas. Poderia ter separado de duas em duas entradas? Poderia. Usaria três portas-ord de duas entradas. E fica a seu critério. Na prática, a porta-end e a porta-or, e a porta-nend e a porta-nor, você pode usar com quantas entradas você quiser. Na teoria, na prática, vai depender muito do CI, do circuito integrado que você está utilizando. Então, ficou assim o circuito para você comparar. Esse era o circuito que vai realizar a função de uma chave digital nos moldes. Então, perceba, a gente saiu daquele enunciado, daquela necessidade de projeto, para um projeto em si, para um valor de projeto em si, para um circuito eletrônico em si. Então, se eu montar esse circuito, eu vou ter realmente uma chave digital. Legal? Um grande abraço a todos e bons estudos. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma